Eu sou o Tio Ramos e trago pra vocês um plantão emergencial. E é isso aí galera, finalmente a Riot começou a trabalhar e ela lançou lá no Twitter dela um teaserzinho bem específico até. E eu digo específico porque vocês lembram de alguns íconezinhos, uns embleminhas que saiu da Battle Academy vazada há um tempo atrás? Então, isso lembra muito, só que agora ele tem bem mais detalhezinhos ali, ele tem uns tons dourados, ele tem uma fênixzinha na frente, lembra até muito coisas de Shurima né? E a gente ainda não sabe exatamente se isso tem a ver com um novo campeão ou se tem a ver com um novo evento de Shonen que deve estar pra chegar. A gente só sabe de uma coisa, é que o campeão Finovo pode vir a qualquer momento. E o que a gente tem até agora sobre tudo isso? Além desse teaser, ele tem uma frase muito específica, foi minha luz que causou isso. E o teaserzinho como vocês podem ver aí na imagem, é um escudinho com uma fênixzinha, uma ave na frente e ele brilha e racha ao meio. E o que me faz perguntar se tem a ver com as habilidades do novo campeão né? Porque a gente sabe que independente se esse escudo tem a ver com o campeão novo ou não, a gente só sabe de uma coisa, que ele vem junto com o novo evento. Então se não tem a ver com o campeão, mas tem a ver com o evento, automaticamente vai ter a ver com o novo campeão gente. E isso, cara, explodiu minha mente por quê? A gente sempre acreditou que ia ser talvez um Yordle, a raça em si não era muito específica, mas eu acreditava que ia ser um Yordle. E a gente sabia também que poderia ser um suporte de encantamento. Tudo que foi mostrado pelo Riot até agora foi em volta disso. Então assim, a gente estava preso a essa ligação aí. Porém, ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo outras ideias e tudo mais. E essa imagem mostra que ele pode não ser como a gente esperava. Como ele pode não ser talvez um suporte e muito menos um Yordle. Por quê? Nessa imagenzinha, nesse gifzinho que eles postaram, tem ali toda a característica de um item Shurinami. A gente acredita que seja um item Shurinami. E que se tiver a ver diretamente com o campeão, se ele for de Shurinami, provavelmente ele não vai ser um Yordle. E de Shurinami, a gente não tem nenhum suporte, pelo que eu me lembre. Então isso é muito controverso com o que a Riot diz. Então, só temos duas opções. Ou ele não vai ser como esperado, apesar de ter sido mostrado muitas ideais de roxo e tudo mais. Ou, isso aí tem a ver também com a skin que recebe, né? Que todo campeão que chega, recebe uma skin também junto. Que tem, geralmente, a ver com alguma outra coisa. A gente sabe também que os últimos campeões lançados foram lançados juntos com eventos. E suas skins foram recíprocas a esse evento, né? No caso, a Nico de Natal, o Silas teve o evento do Lunar lá. E isso foi dito pra gente, né? Foi mostrado pra gente esse tempo todo. Outro detalhe que vale lembrar é que essa frase, Minha Luz que causou isso, ela é muito específica. Por quê? Pode ter duas opções. Ou é uma frase do campeão novo, mesmo que seja uma frase com ele usando a skin, mas pode ser. Como pode ter somente a ver com um evento. E talvez esse novo evento tenha aí, tipo, Odisseia, sabe? Que tenha sua própria história e tudo mais. E a gente participe dessa história. O que faz sentido pra caramba. Porque na Odisseia tem os inimigos e tudo mais. Tem os heróis, né? Que é o pessoal da Odisseia. E tem o Cain como vilão. E isso faz total sentido que seja uma frase de um campeão. Porque a Riot, ela não trabalhou muito bem no último evento que foi do Cães vs Gatos. Foi um bagulho bem genérico, um bagulho bem assim, sabe? Jogado, largadinho. Mas foi um evento, assim, que talvez tenha economizado tempo pra própria Riot. Por quê? Se ela não investisse muito tempo no Cães vs Gatos, Ela ficaria presa a não investir tanto tempo num grande evento no estilo de Odisseia. No estilo de Guardiãs Estelares e tudo mais. E tem o Battle Academy, que vai, sinceramente, vai... Provavelmente vai ser um dos melhores eventos que vai ter tudo isso que os outros eventos anteriores teve. Primeiro porque eles tiveram tempo. A gente sabe que tá muito atrasado. Isso tá muito atrasado. Mesmo. Atrasado pra caramba. Então, com esse tempo que eles tiveram, né? Tanto com atraso quanto com planejado, somados, eles podem muito bem ter feito um evento enorme. E eles sabem também da crítica da comunidade sobre os últimos eventos que estavam tendo. E de como as coisas estão paradas na própria Riot. Então, eles vão investir tempo. Eles vão investir aí coisas pra... Recursos, né? Pra trazer talvez o melhor pra gente. Então, é isso que a gente fica na expectativa. Lembrando que não quer dizer que pode sair hoje ou amanhã o campeão. Mas, com certeza, nessas 24 horas, eu vou pedir pra você ficar ligado aqui. Porque eu vou tá trazendo qualquer mini notícia que tiver acontecendo. Porque de hoje pra amanhã, deve sim sair alguma coisa bem clara sobre o novo campeão. E, né? Até porque a gente tá esperando o Roadmap. Que pode sair também a qualquer momento. Porque, como eles disseram, né? Que iam sair o campeão primeiro e o Roadmap depois. E, ao longo do tempo, eles mudaram de ideia, né? Aparentemente, vai ser o Roadmap primeiro e o campeão. Né? No caso, o campeão depois. Isso aí... Pode, né? Vai acontecer a qualquer momento. E o que, com certeza, daria muito mais do que 24 horas. Mas é isso, galera. É, eu vou pedir mais uma vez pra vocês ficarem ligados aqui. Que vai ter plantão aí. 24 horas. Eu nem vou dormir. Meu olho vai ficar aqui arregalado na tela. Em tudo e do que a Riot tá fazendo pra trazer pra vocês o mais rápido possível. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Vocês são pessoas maravilhosas. Fiquem ligados. Ativem sininho. Se inscrevam. E é isso. E tchau.